Se liga maluco que a ideia é forte Se liga maluco que a ideia é forte ao hip hop O vaso é ruim e pra quebrar tem que ser forte 1, 2, 3, favela toma conta outra vez E o sistema que se prepara e quais somos Me dracou na cela fria de um presídio Fui zoado, maltratado, espancado como um bicho Só que eu tô solto com o microfone na mão Detentos do rap tomando um drink com o cão Na detenção com os irmãos era só o veneno As feridas do meu passado ainda estão me corroendo Mas tá valendo o teu poder da rima eu sigo em frente Consciente eu bato de frente com a pá de gente Que teve a moral de falar que somos uma piada Faltou com respeito comigo mas subiu o morro na paulada A nova formação mas o que há de melhor Porque a batida é pesada, elevada e vocada E não é só Nos completamos com o poder da informação, não Não somos negros por estar dentro da detenção A ideia fluiu no meu barraco aos pedaços Eu sou pobre e justiçado mas eu nunca fui um fracasso Ao cenário favela, meus manos que vivem nela Na sequela eu tô pronto pra guerra, eu luto por ela E eu passo um pano pro espaço rap que defende o hip-hop E aí? A ideia é forte! Eu fui do clima, moro mano? Mas eu tô ligado que ele não confessa Não confessa o pensamento Mas ele é forte! Ninguém tem o direito de aprisionar o pensamento, moro? Mas ele é forte! Por mais vadio que ele seja, vagabundo Por mais vadio que ele seja, já Mas ele é forte! E aí? Mano, o recorde de ex-atufa passei pelas técnicas A ideia aperfeiçoada em 44 Mano, os firmeza desacreditou, eu só lamento A raiva está aqui dentro, eu tô pronto pro arrebento Eu represento os maloqueiros da favela Não prestigio os governantes dessa terra Porque eu sou contra todo tipo de discriminação Falando nisso, tua paz de mano que é do rap Que rima caneta com bombeta e aí ladrão Esquece que O verdadeiro som não é assim que faz O verdadeiro som deixa só pra quem é capaz Um, dois na bomba, respeito quem fuma Só que a ideia tinha que ser outra Era outro tipo de loucura Ensinar pros moleques a sabedoria de rua Parar de escrever besteira porque a verdade é lua E lua Se não for por nada, a favela vai ter que ser por Deus Se vocês apoiam, eu não sei Eu deixo ao seu critério Mas eu não curto os manos que pintam o cabelo de amarelo Que vai na TV chorando, dizendo que foi da favela É aí que vocês se enganam, eles nunca fizeram parte dela Ladrão que é ladrão, não chora Homem que é uma rebola Calma, só parou A justiça é séria, mas ela nunca trabalhou Não, Fernando Henrique Cardoso, mano Sempre viajou E horário nobre, sempre passou filme pornô Mas, facção central, MV Bilk Os arrombados censurou Vixe, para Tá tudo errado, já embaçado É o homem que rebola, é o homem que posa pelado É ponto pra televisão e seu ibope Onde eu derrubo o ladrão? O robopope! Onde eu derrubo o ladrão? O robopope! Onde eu derrubo o ladrão? O robopope! Deus! A ideia é forte Os arrombados que desacreditaram, eu só lamento, morô? Sempre tive conto pro arrebento E não é de agora, morô? E aí? A ideia é forte Do outro lado é bem pior Preside em forma de inferno Barulho nas grades e lá dentro é um choro eterno Nas galerias frias eu parto pra cima Eu ali dentro, os manos aqui fora e assim segue a sina Eu tento atravessar os portões, mas eu não consigo Eu quero sair daqui, eu quero vencer os inimigos Eu vou voltar pra rua, ter minha mulher, minha família, minha filha Quero ver o sol como um todo na minha vida Sem clima de tensão, sem expectativa Sem plano de fuga, só quero a minha saída Detriz do rap não conta com a sorte Pois eu sigo bem longe da morte Lá dos homens da tropa de choque Eu roubei, mas não foi por hipop Na necessidade, eu caí no mundão Natural Me deparei com o mundo irreal A brecha gelada, rolê de madrugada Os corpos na calçada e feliz match Tudo isso sempre fez parte da balada Raciocine comigo e verás A morte é preciso evitar Pense que Deus voltará ao crime E eu vou evitar Longe das arapucas criada pelo sistema A ideia é forte Esse é o nosso tema Bom Senhor A ideia é forte Levada a casa de detenção Derrame a sua unção, meu pai A ideia é forte Abençoe aquele presidiário A ideia é forte Que já passou pelos corrosa Até chegar nas eras frias Morou, mano, Rony A ideia é forte Ilumina a cabeça daquela senhora Que no túmulo chora, mano A ideia é forte Pois ela perdeu seus filhos Pra as drogas DJ Colina Mano, velha a fita O Peter tá envolvido até o último Bruce Smith tá colado Mano, o Ice também tá por aí Sem motivo pra dar risada Mano, FF A ideia é forte A ideia é forte Satisfação, irmão A ideia é forte Uma salva de palmas pra vocês mesmos O que vocês merecem A ideia é forte Amor de palmas pra vocês mesmos Amor de palmas pra vocês mesmos A ideia é forte